Tem que conceder a palavra a ele. Senhor Presidente, primeiro para agradecer a Vossa Excelência e da mesma maneira agradecer aqui a todos os líderes que encaminharam o voto sim para dizer que nós estamos na verdade corrigindo e fazendo a justiça com todos os produtores que estão adipulentes do nosso país. Entendemos que a medida provisória 610 traz grandes avanços. Que a medida provisória 610, ela traz avanços fundamentais para os produtores do nosso país. Mas não era justo que os inadimplentes, senhor Presidente, tivessem o direito de ter uma diminuição na taxa de juros de 8,5% para 3,5%, com 3 anos de carência para o pagamento e mais 10 anos para efetuar esse pagamento da dívida. E aqueles que estão adimplentes, não é que muitas das vezes se sacrificam, até alguns, como eu vi testemunho, vendendo propriedades, vendendo até seus bens para honrar com suas dívidas, eles ficassem de fora desse benefício. Então entendemos que, aos inadimplentes, que por conta da chiagem, da seca, não puderam honrar com seus compromissos, o benefício é mais do que justo. Só para encerrar, senhor Presidente. Mas também justo é para aqueles que estão adimplentes, para aqueles que estão honrando com seus compromissos, estão pagando em dias e que eles possam ter também o direito à diminuição para 3,5%, para que eles possam ter direito também aos 3 anos de carência para início do pagamento e aos 10 anos para efetuar esse pagamento. Então quero agradecer a todos que encaminharam o voto sim, na certeza de que esse parlamento, de que nós estamos fazendo o que é correto, estamos corrigindo aquilo que veio apresentado pelo ilustre senador relator desse projeto, mas acima de tudo nós estamos aqui fazendo justiça com os clientes do nosso país. Muito obrigado a todos os líderes e muito obrigado, senhor Presidente.